Salve, guys! Aqui é o Zeck, trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Como é que vocês estão, meus monos? Tudo de bom? Vamos aí trocar uma ideia de como você vai conseguir gerar valores na internet de mais objetivos e receber cripto, escutando as suas múnicas plataformas preferidas e recebendo por isso aí. Se interessou, então bora para mais um tutorial. Então, guys, a plataforma da vez é a nossa Astroplay, beleza? A Astroplay, meus monos, é uma plataforma que ela te paga aí para você escutar música, beleza? Essa é uma caldo do Vinicius, que é inscrito no canal e já está gerando os valores delezinho aí com a parada do Astroplay, fechou? E escatou praticamente 7 dólares no período de 24 horas fechada. Quando ele botou para mim, ele tinha feito só durante 8, ele acabou catando 7 dólares total. Ele vai explicando isso aqui no nosso abaixo, mostrando como ele fez, ensinou o procedimento, salve demais nisso. E agora eu vou passar esse procedimento para vocês aí, beleza, meus monos? Então, vamos lá, as minhas tutoriais. O que vocês vão fazer, cara? Eu botei aqui no... No emulador, somente para poder mostrar, tá? E também para poder passar o mais anteszinho aí, que vocês estão ligados, né, pai? Vocês estão ligados. Então é o seguinte, cara. Como é que eu vou funcionar isso daqui, beleza? Vocês vão ter esse aplicativo do Astroplay, vocês vão criar a conta de vocês, beleza? Criar toda a informação, criar tudo certinho. Quando vocês criarem essa conta de vocês, vocês vão vir para o preenchimento do perfil, beleza? No preenchimento do perfil, você vai colocar aqui suas informações, seus endereços, tudo certinho. Para poder aí pegar e preencher esses oleiosos e botar também o endereço da sua wallet, beleza? Com o endereço da sua wallet conectado, vocês vão ver que ele vai pedir para você conectar ao Spotify. E aí, vocês vão criar essa conta no Spotify. Informação importante, aviso importante, que a gente sempre diz. Qualquer coisa que vai fazer que envolve em token novo é na wallet nova. Muito bem, você aprendeu a ver na wallet nova. E como é que vai funcionar isso aqui, cara? Basicamente, eles vão ter umas playlists que vão estar pagando mais, umas playlists que vão estar pagando menos, tá? Que vocês vão deixar rodando aí. E ouvindo essas playlists, vocês vão gerar valores com isso daí, fechou? Então, vamos lá aqui para o rolê. Quanto tempo você está fazendo isso daqui, Izete? Tipo, 3... 1... 1C, mano. Talvez uns 30, 40 minutos por aí, mano. Mais ou menos, eu peguei esse 0.12, beleza? A gente vai voltar aqui um pouquinho no print do Vinicius, cara. O Vinicius aqui, ele fez 37 tokens, né? No período de 8 horas. E ele conseguiu esses 2 horas por aqui. Por que que o Vinicius fez tanto token tão rápido? A gente vai trocar isso daí aí. Quando vocês criarem a conta de vocês, eles vão pedir um código de referente, beleza? Eu estou no código de referente do Vinicius. Vocês vão colocar o meu código de referente aqui, bonitão, beleza? E aí, cada vez que você for escutando música, você vai dando bust na galera que você entrou na referente. O que é que é esse bust? Eles vão ganhar um pouco mais, tá? Mais rápido a velocidade. Quando eu estou criando aí. Você não vai conseguir criar sua conta sem o código de referente. Então, o código de referente vai estar na descrição aí, beleza? O que é que você vai fazer, meu mano? E sendo bem sincero, você vai fazer exatamente isso aí, fechou? Que é o que eu vou fazer, que é o que a minha mulher vai fazer, o que é que todo mundo está fazendo. Meu mano, você vai criar várias contas. Várias contas. Igual o nosso Mano Vinicius fez aqui, para poder conseguir gerar esse setidão aí, mano. Ele criou várias contas. E colocou com essas várias contas aí. Para poder pegar e... Todas no link da principal. Ele deixa todas as contas rodando ao mesmo tempo. E isso faz com que a principal, ela rode mais rápido e minera muito mais rápido. Como é que ele está fazendo isso, cara? Vai lá no nosso canal. Tá ligado? Vai no nosso canal. E vê a aba lá. E como conectar várias metamases. Que é isso que você vai precisar, tá? Abrir vários perfis dentro do rolê do navegador. Tá? Abrindo várias perfis, você também vai ter que criar várias contas aqui no Astroplay com a conta de Gmail. E é bem tranquilo, tá? Então o Vinicius, ele deu um retorno, né? Ele pegou essa faixa mais ou menos de 7, 7, 8 dólares. No período de 24 horas, que é uma demanda bem boa. Para você apenas deixar rodando música aí, fechou? Como é que você vai saber a playlist que vai estar pagando mais? Porque se tem playlist que pagam mais, tem playlist que pagam menos. Pela quantidade de pessoas que vão estar na playlist, eles vão alterando esse rolê aí. Fechou? Então essa aqui é a pegada. Recebimento dos tokens, você não vai receber diretamente na metamase de vocês. Quando vocês acessarem aqui a aba de saque, vocês vão ver aqui que eles vão ter um saque mínimo, né? De 5 tokens, beleza? E você vai ter essa taxa aqui que vai variar. Ou seja, se eu fosse sacar 5 tokens agora, eu ia perder isso aqui para a taxa. Fechou? Então, vale a pena vamos lá poder sacar em quantidade? Traz, passando feedback do que eu vi aqui com relação ao Vinícius e do que eu vi no relação ao comentário, fechou? Com relação aos comentários, eu vi muita gente reclamando que quando acumulou valores altos de saque, deu problema. E o Vinícius está conseguindo sacar valores pequenos. Então fazendo esse parâmetro aí, eu recomendo muito que você faça saques pequenos na parada. Fechou? Então vamos para cima, meus manos. Vamos gerar mais valores aí na Web3. Recebem cripto. Essa criptomoeda está na rede da PSC, tá? E você consegue converter ela direto para a BNB. Então aproveita, porque ela está em ascensão. E daqui a pouco vai ter um monte de gente fazendo isso. Então a gente está trazendo isso aqui em exclusividade. Valeu, Vinícius. Obrigadão demais, meu mano. E vamos para cima, gerar valores. Estamos juntos demais. Aqui é o Zé. Um abração e... E aí